Copiou? Essa piródica Tem dentro de você Eu coloquei depois De um local Sobe devagar Desce devagar Para não se machucar Então só bem devagar Desce devagar Só bem devagar Que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sani O moleque é foda Copiou? Copiou? Não deixa de ser incubada Que eles vão enlouquecer Só falta essa pironha que tem dentro de você Só falta essa pironha que tem dentro de você Sobe devagar Desce devagar, pra não se machucar Então salve devagar, desce devagar Salve devagar, que eu vou começar a botar Salve, 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 salve Começa a botar Salve, 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 salve Começa a botar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Copiou? Ha, 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 ha Deixa de ser incubada, que eles vão enlouquecer Só peça a piranha que tem dentro de você Sobe devagar Desce devagar Pra não se machucar Então só peça devagar Desce devagar Só peça devagar Que eu vou começar a botar Só peça a piranha que tem dentro de você Só peça a piranha que tem dentro de você Só peça a piranha que tem dentro de você Esse é o DJ sabe O moleque é foda Também é foda Também é foda Também é foda Copiou? Ha, 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 ha Tem dentro de, tem dentro de você Tem dentro de, tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Para não se machucar Então sobe devagar, desce devagar Sabido, bata, que eu vou começar a votar Esse é o DJ Sabi O moleque é foda Não é foda Copiou Deixa de ser incubada Que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha Que tem dentro de você Piranha que tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Pra não se machucar Então sobe devagar Desce devagar Sobe devagar Que eu vou começar a botar 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 Esse é o DJ Sami O moleque é foda Copiou? Ha 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 E deixa de serem culbadas Que eles vão enlouquecer Solta essa piranha que tem dentro de você Solta essa piranha que tem dentro de, tem dentro de você Música Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Música 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 Copiou? Música Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Música Música Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Música 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 Copiou? E deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Pra não se machucar Então sobe devagar, desce devagar Sobe devagar que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda O DJ Sabi é foda O DJ Sabi, o moleque é foda Copiou? Copiou, 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 copiou Desce devagar, pra não se machucar Então só vem devagar, desce devagar Só vem devagar, que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Copiou? 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 Deixa de ser incubada, que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Só toca essa piranha que tem dentro de você Então só vem devagar Só vem devagar Só vem devagar Desce devagar, pra não se machucar Então só vem devagar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda O DJ Sabi é foda O DJ Sabi é foda Copiou? Ha 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 Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Soto essa piranha que tem dentro de você A piranha tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Pra não se machucar Então só vem devagar Desce devagar Só vem devagar Que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabe, o moleque é foda Copiou? 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 Deixar de ser encubada que eles vão enlouquecer Só, 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 só piranha que tem dentro de você Sobe devagar E se divagar Pardon se machuca Não se divagar E se divagar Só me divagar Que vou comer saboná 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 Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Copiou? Tem que deixar de ser incubada que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar, para não se imaginar Sobe devagar, desce devagar, sobe devagar Que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Também é foda Também é foda Copiou? 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 Música Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Copiou? Música Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Corta essa piranha que tem dentro de você Corta essa piranha que tem dentro de você Música 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 Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Música 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 Salve devagar Pessi devagar Par não se machucar Então salve devagar Pessi devagar Salve devagar Que vos promesses a brota Salve devagar Salve devagar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Copiou? Tem que deixar de ser encubada que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Só toca essa piranha que tem dentro de você Só toca essa piranha que tem dentro de você Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda 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 E aí E aí Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você 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 Música Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Música Copiou? Música Deixa de ser incubada Que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Só toca essa piranha que tem dentro de você Música Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Música 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 Copiou? Música Deixa de ser incubada Que eles vão enlouquecer Só toca essa piranha que tem dentro de você Música 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 Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Música 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 De você, essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar, desce devagar Para não se machucar Então sobe devagar, desce devagar Sobe devagar, que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Também é foda Também é foda Também é foda Copiou Deixa de ser encubada que eles vão enlouquecer Sobe devagar Só toca essa piranha que tem dentro de você Só toca essa piranha que tem dentro de você Só toca essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar... E se devagar, para não se machucar Então se devagar, se devagar Se devagar, que eu vou começar a botar E se devagar, que eu vou começar a botar Esse é o DJ Sabi, o moleque é foda Copiou? Ha 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 Deixa de ser incubada que eles vão enlouquecer Torta essa piranha que tem dentro de você Torta essa piranha que tem dentro de você Torta essa piranha que tem dentro de você Sobe devagar Sobe devagar Pra não se machucar Então sobe devagar Sobe devagar Que eu vou começar a volar Sobe devagar 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 Esse é o DJ Sabi O moleque é foda Então é foda Então é foda Então é foda Então é foda Copiou? Piranha Piranha Tem dentro de você Sobe devagar Desse devagar Para não se vagitar Então só bem devagar, desce devagar Só bem devagar que eu vou começar a botar Esse é o DJ Samy, o moleque é foda Esse é o DJ Samy Copiou? Deixa de ser encubado Aqueles vão me louco